Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Eu acho bom você parar de me pressionar, porque senão eu vou contar toda a sua historinha. Que você não está grávida, que você não pode ter filhos. Onde existe mentira, todos têm algo a perder. Terça, você não vai se livrar, Ramiro. Eu conto ao Damião sobre o Gael, e também conto que você sempre soube a verdade. Nesta segunda, seis da tarde, são as últimas semanas de Abismo de Paixão. Abismo de Paixão